Música Todos os advogados da defesa boicotaram a audiência por considerarem que se trata de um julgamento político há uma semana da eleição presidencial. As acusações vão desde a delapidação de bens públicos, abuso de funções e conflito de interesses, até corrupção e branqueamento de dinheiro. Nas ruas, pede-se a condenação dos arguidos. A ONU na Guiné-Bissaua deu um encontro com os líderes tradicionais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável devido ao período sensível que o país atravessa, depois de críticas sobre a legado favorecimento a um candidato às presidenciais. A República Democrática do Congo enfrentou uma das maiores e mais severas epidemias de sarampo, numa altura em que continuam os esforços de luta contra a segunda maior epidemia mundial de ébola. Pelo menos 2,2 milhões de crianças deverão ser vacinadas contra o sarampo na província de Quivo Norte, numa operação apoiada pela OMS.